O agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas, mas no fim tem sabor de mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos Você é um escolhido, a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo que tem prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a te falar, ele é mesmo escolhido Vão dizer que você nasceu pra vencer Que já sabia porque você tinha a mesma cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você virá cumprir a palavra que o Senhor falou Quem te viu passar pela prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vai se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e vai ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você irá dizer Oh meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo Mas a minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel retreat A minha vitória já tá neve É 殺 de mel Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto